Quero fazer uma avaliação mais geral, eu acho que a esquerda brasileira, progressistas brasileiros, democratas brasileiros, eles vêm de uma situação que, embora a gente tenha eleito o presidente da república, ou seja, tenha tido uma vitória eleitoral no último período, a gente não conseguiu superar uma situação de defensiva política, uma situação de recuo político e recuo ideológico. E eu acho que uma das maiores expressões desse recuo é a quantidade de pedágios ideológicos que a gente precisa pagar. Então, eu identifico que esse tipo de nota, acho que é diferente da nota do Lula, que eu quero comentar depois, mas uma parcela importante da intelectualidade progressista, de economistas heterodoxos da esquerda, de forma geral, essa necessidade de condecorar, de prestar homenagens ao falecimento do Delfim Neto, eu acho que é uma expressão desse momento de defensiva política ideológica, em que parece que a gente precisa, para nos legitimar e dizer, olha, como somos republicanos, como somos técnicos, como somos a favor dos diálogos, como somos o contrário da violência bolsonarista, da extrema direita, como somos a favor da democracia, precisamos respeitar e homenagear o Delfim Neto. Eu acho, particularmente, para a situação, para o país que a gente quer criar e para a mudança do saldo qualitativo que eu acho que a gente tem que dar, eu acho essa postura ruim. Eu acho que faz parte da democracia substantiva que a gente quer construir no Brasil, que envolve, inclusive, debater projetos de desenvolvimento, projetos de sociedade, que a gente relembra a nossa história e que a gente coloque essas figuras, esses cidadãos, no papel que eles desempenharam, porque eles não se desculparam, veja, nós cumprimos o papel de desculpar para a história cidadãos que nem precisaram passar por esse ritual e a gente os redime historicamente. Então, eu acho que uma coisa é a nota do Lula, que eu acho, tem pontos ruins, assim, eu acho que é sinalizar que ele pediu desculpas para o Delfim, né, falando sobre o modelo de desenvolvimento inclusivo, que eu acho que é a principal característica do Delfim, lembrando que o Lula se constrói como uma liderança vinda do novo sindicalismo, porque a Folha de São Paulo denunciou a malandragem dos reajustes salariais, a defasagem salarial pela fórmula de arrocho salarial, conhecida como fórmula Delfim, mas o Lula é um presidente, né, eu acho que ele tem outra função pública. Então, assim, eu acho que a nota podia ser melhor, mas acho que ela não poderia sair muito dando uma nota, né, ou ela não deveria existir, ou ela não poderia sair muito ali do que é uma nota presidenciável. Mas eu acho que ou o silêncio, ou a forma com decorosa, com que parte da esquerda, e veja, omitindo, foi a social-democracia, PSDBista, ou mesmo os setores da direita, que se omitiram a esse papel e parece que é o nosso campo pagador de pedágios, que precisa ficar lambendo, né, as botas do que foi o Delfim, não só em termos de uma figura, né, assim, né, com pontos deploráveis, mas em termos de projeto de sociedade, em termos econômicos, eu acho isso muito sintomático e preocupável do papel para a história que a gente vai cumprindo nessa lógica de defensiva, que a gente vai se colocando de que nós somos os guardiões do diálogo, os guardiões da não polarização, e quem ocupa muito esse papel tende a ser numa sociedade polarizada, aquele normalmente esmagado pela história. Me permitam, né, estamos entre nós, né, vocês sabem a minha opinião, mas eu queria só, assim, estressar o argumento, porque acho que vale a pena, assim, né, porque eu já concordo com o que vocês disseram. Os governos Lula e Dilma, eles tiveram como motor do crescimento a distribuição de renda, e isso foi muito importante, e é muito importante como saldo de uma dívida social, e é importante para um padrão de crescimento, mas é um padrão baixo de crescimento, e é um padrão de crescimento que se sustenta no consumo, é um padrão de desenvolvimento que se sustenta na retroalimentação de vagas de trabalho na base da pirâmide social, é um padrão de desenvolvimento que se sustenta na repartição de um bolo pequeno, de um bolo que tem limites ao crescimento, que estão principalmente centrados na indústria, na capacidade de elevar a produtividade, porque quando você vai aumentando salário, aumenta a possibilidade de consumo, se essa sociedade não desenvolve as mercadorias que as pessoas agora estão com renda para comprar, tem uma tendência de que essas pessoas, então, importem essas mercadorias, que é o que a gente chama de vazar a demanda para o exterior, e isso vai dando um déficit bastante nas transações correntes, que vai dando um problema que depois, né, pode ser um problema do balanço de pagamento, uma economia com restrições externas. Eu não acho, de forma alguma, que o bolo tem que crescer aumentando desigualdade, jamais, mas vários processos, se a gente for pensar, na Revolução chinesa, na própria Revolução Russa, ali no período da ANEP, e posteriormente, ali é um período de maior, inclusive, dificuldade econômica dos cidadãos soviéticos, já me tiraram até da tela aqui, algum grau de, com planejamento estratégico, né, você planeja as condições de, momentaneamente, no curto prazo, de acumulação em bases socialistas, em bases ou não capitalistas, ou mesmo em bases capitalistas nacionais, de que você vai acumular capital para que, no longo prazo, você vá ter capacidade de, com esse capital acumulado, importar máquinas para reativar uma indústria doméstica, para que essa economia possa crescer mais o bolo e dividir fatias maiores. Então, concordo, eu acho que jamais um processo de desenvolvimento com concentração, mas a dinâmica de distribuição, às vezes, impacta a dinâmica de capacidade de planejamento, vamos dizer, é isso que nós não temos mais, e nós não temos mais porque a democracia burguesa, liberal, também impõe os seus limites da dinâmica de transformações estruturais com ganhar eleições. Isso vai colocando limites, é capaz de planejar mudanças estruturais para que você consiga, hoje, fazer opções de política econômica, que no futuro vão levar aquela sociedade a ter fatias muito maiores, porque o bolo vai crescer. O que me indaga hoje, né, para terminar, é que a gente tem um padrão de desenvolvimento com mais inclusão social, com mais consumo, isso é muito importante, mas isso não leva a sociedade brasileira, a economia brasileira, a fazer mudanças estruturais, e eu estou vendo que o bolo está ficando cada vez menor, ele está mais dividido, mas alguma coisa vai precisar operar aí no meio para que a gente siga dividindo fatias, mas dividindo fatias maiores de um bolo que, para crescer, precisa de um grau de acumulação, não com desigualdade, mas de acumulação. Eu acho que é importante lembrar que cada momento da história sela um conjunto distinto de contradições, a contradição principal e as contradições secundárias. Veja, no período ali da década de 50, da década de 70, a contradição principal, quando se pensava em projeto de sociedade, no período de existência dos estados de bem-estar social nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, e de existência de uma retaguarda identificada como os países das experiências de socialismo real no leste europeu, sobretudo, a contradição principal era entre os desenvolvimentistas, principalmente os desenvolvimentistas do setor privado, os desenvolvimentistas ligados ao uso do Estado para o desenvolvimento com apropriação do excedente do lucro pelo setor privado, numa aliança tripartite ali que envolvia o setor público e o Estado como subsidiários à acumulação privada, esses de um lado, portanto, eram desenvolvimentistas, eram estatistas, do ponto de vista da importância do Estado, eram industrialistas, mas estavam ligados a essa captura do excedente pelo setor privado. E, de outro lado, tinha ali ainda um conjunto de desenvolvimentistas ligados ao setor público, mas o outro lado da contradição eram os socialistas, né, a crítica aos keynesianos era feita pelos marxistas, eram feitas pelos socialistas, né, que negavam ou que identificavam que, em última instância, aquele modelo de desenvolvimento era o desenvolvimento das contradições do próprio capitalismo. Infelizmente, dada a dinâmica objetiva de desenvolvimento da sociedade, das contradições do próprio capitalismo, a contradição hoje é a contradição entre os liberais, os neoliberais, os anti-Estado, anti-desenvolvimento, anti-indústria, anti-inclusive crescimento econômico, porque tem consequências no mercado de trabalho, no emprego, na barganha salarial, e, de outro lado, os desenvolvimentistas, intervencionistas, defensores da intervenção e da ação do Estado, defensores do desenvolvimento de caráter industrial, porque impacta nas condições de soberania do país. Então, o desenvolvimentista ligado a uma estratégia mais à esquerda é uma posição relacional num conflito social, numa contradição, uma contradição moderna, vem do advento do neoliberalismo como forma principal de desenvolvimento do capitalismo e das contradições da desindustrialização e da volta de uma recolonização, uma reconversão colonial dos países periféricos. Então, eu acho que é muito importante isso, porque hoje a gente vê a ideia de sinônimos capitalista, neoliberal, o Delfim é um capitalista desenvolvimentista, o Keynes é um capitalista anti-neoliberal, anti-liberal, ele foi um dos principais adversários do liberalismo ao seu tempo. Hoje as contradições são outras, então, sim, é possível dizer que o Delfim foi um desenvolvimentista, adepto e organizador de uma sociedade baseada no planejamento, não na planificação, com forte participação do Estado, pautado na indústria, com fins de acumulação privada. Num período em que existia, sim, uma contradição, um polo oposto, que não era o desenvolvimentismo, mas era, sobretudo, os socialistas, os marxistas e os comunistas. Obrigado. 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 Obrigado.